Música Nessa edição do Jornal do Univates. Preço pago pelo leite aos produtores rurais continua caindo. Novo medicamento para tratamento do HIV passa a ser oferecido pelo SUS e ainda contêiner solidário, um espaço para arrecadação de donativos. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates 2ª edição está começando. Música Boa noite. Há nove anos, a Ação Vivo, Taquari Vivo, movimenta pessoas e entidades. O seminário com crianças e adolescentes busca mostrar aos pequenos a importância de preservar o lugar que vivemos, cuidar agora para no futuro ter um mundo melhor. E hoje aconteceu que na Univates, a 9ª edição do evento, participaram cerca de 600 estudantes, foram palestras e rodas de conversa sobre a preservação do meio ambiente. Entre 2015 e 2016, o número de produtores de leite que abandonaram atividade na região, segundo a Emater, gira em torno de 2 mil. Mas por que produtores têm abandonado essa produção? O preço médio do litro do leite pago aos produtores do Vale, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, gira em torno de R$ 1,28. Valor que é pago já na plataforma. É preciso descontar frete e todos os custos de produção. Em resumo, fica abaixo do limite necessário para bancar os custos de produção na propriedade. Eu posso dizer assim, o leite faz parte da nossa cultura, então nós estamos na briga no leite já, só para citar o último exemplo, dentro de um ano já, que nós estamos, deu a queda violenta no preço do leite no ano passado, e desde aquela época o leite não recuperou mais o preço como deveria recuperar para o produtor. E agora então surgiu a grande importação, que foi o grande problema que surgiu nos últimos meses e está afetando agora e principalmente vai afetar, continuar afetando ainda nos próximos meses, com certeza não vamos iludir o produtor, vai ter uma pequena queda ainda nos próximos meses. Algumas medidas já foram tomadas pelo governo do estado, como o aumento do imposto sobre o leite importado e a não renovação da medida que permitia a importação de leite em pó. Então tem várias ações que já estão sendo feitas, principalmente para inibir um pouco a importação, mas o problema, infelizmente, ele já está aqui. Então tem muito leite já que veio para cá através, a gente sabe, que foi amplamente divulgado pela imprensa, que veio do Uruguai, e aí nós temos várias ações envolvendo já deputados para até mexer nas questões das alíquotas. O valor baixo do leite pode parecer motivo de comemoração para quem consome diariamente, mas segundo o presidente do sindicato, que representa os produtores, os impactos desse preço não são nada positivos para a economia local. Uma loja de calçados, uma loja de roupa também depende do leite, porque a economia, o dinheiro que o produtor recebe, ele gira aqui na região. Então ele compra um calçado, ele compra um vestuário, ele compra um remédio, ele vai na poroxaria, vai na oficina. Então não é só a questão do mercado e o produtor e o cara que vende os insumos que atinge a cadeia do leite. Ela é muito mais aprangente. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante que o produtor também, o consumidor, olhasse para o nosso produtor aqui, valorizasse o nosso produto. Nós temos um leite de extrema qualidade. Realmente, a situação dos produtores é complicada. E a promotoria especializada do Ministério Público de Lajado quer saber em que condições são feitas as fiscalizações dos abatedouros e nas indústrias que processam alimentos de origem animal. O objetivo é levar um raio-x do serviço e identificar eventuais falhas para corrigir a ação dos fiscais. Os prefeitos têm 30 dias para apresentar relatórios das inspeções municipais que vão ser avaliados pelo Ministério Público em parceria com a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Dia 14 de setembro, tem oficina de xadrez para professores de escolas de estrela. A atividade começa às 1h30 da tarde. A inscrição é de graça e pode ser feita na Esmelo. E no próximo bloco, o novo medicamento para tratamento do HIV passa a ser oferecido pelo SUS. A gente já volta. Retornamos com o segundo bloco do J.O. O cancelamento de cirurgias no Instituto de Saúde e Educação Vida continua. O Hospital de Itacoari perdeu um incentivo estadual para oferecer procedimentos nas áreas de traumato-ortopedia e cirurgia cardiovascular. A decisão partiu dos secretários municipais. A suspensão dos procedimentos também preocupa pessoas que aguardam para passar por cirurgia geral. Nesse mês, cirurgias foram canceladas de forma repentina. A direção da instituição afirma que os casos foram pontuais e reagendados. O Ministério da Saúde atualizou a lista de novos medicamentos adquiridos através do Sistema Único de Saúde. Uma das mudanças é o fármaco antirretroviral, dolutegravir, usado para tratamento do vírus HIV. Além de ser mais barato, ele é mais eficaz. Enlajado, os novos pacientes já têm acesso à mudança. O medicamento é garantido pelo SUS para todos os pacientes no início do tratamento contra HIV. Enlajado, 799 pessoas são cadastradas no Serviço de Assistência Especializada em AIDS, número que vem crescendo. É uma medicação que tem uma barreira genética mais aprimorada, mais forte do que o anterior, e ele apresenta menos efeitos colaterais. Então, o paciente novo, que nunca tomou nenhuma medicação, a orientação do Ministério é que se inicie com esse conjunto de medicação para melhorar a adesão e também pela barreira genética, que ela é mais potente que a anterior. Antirretroviral do lutegravir veio para substituir o atripla. Segundo Valdirene, ele diminui os efeitos colaterais. Mesmo sendo dois comprimidos, uma dose por dia, eles têm apresentado uma adesão bem boa, principalmente pela facilidade da posologia e também por não apresentar tantos efeitos colaterais como o anterior. Além de fazer a entrega dos medicamentos, o Serviço de Assistência Especializada em DST AIDS disponibiliza testes rápidos. Atendimento de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. A medicação é retirada uma vez por mês pelas pessoas ou por quem eles autorizarem. Então, é uma forma de facilitar. Alguns municípios, a AIDS é um atendimento regional. Quando o paciente autoriza, a própria prefeitura faz a retirada e um profissional responsável faz a entrega dessa medicação no município. foi implementado em todas as unidades de saúde e a realização da testagem rápida. Com isso, a gente quer... Esse trabalho é importante porque a gente consegue fazer um diagnóstico de pessoas que usualmente não estavam sendo acessadas. As ações que a gente faz na rua também, é uma maneira de informar, de fazer um diagnóstico precoce, que é isso que nós precisamos, que as pessoas saibam para poder realizar o tratamento antes de adoecerem. Em dezembro, no Dia Mundial contra a AIDS, vão ser lançados dois projetos pilotos sobre a PrEP. Para receber o medicamento, é preciso cumprir alguns requisitos, forma de diminuir a transmissão do vírus HIV. É uma profilaxia pré-exposição, mas é para algumas pessoas, alguns usuários específicos, como casais soros diferentes, travestis, homossexuais, pessoas que têm uma exposição comprovada e de forma repetitiva, sem o uso do preservativo. Então, não é para todos, né? Vai ter alguns critérios que o Ministério vai nos passar ainda, mas eu acredito que a partir de janeiro, isso já esteja implementado no Estado. E o anúncio do novo parcelamento salarial dos vencimentos de agosto dos servidores públicos do Estado mobiliza a classe dos trabalhadores na segurança pública. O Sindicato da Polícia Civil começou hoje uma mobilização que segue até amanhã. Em lajados, somente estão sendo atendidos casos graves. Demais registros simples, como perdas de documentos, acidentes de trânsito sem feridos e casos de menor potencial ofensivo podem ser feitos pela internet. Encantado fez ontem um anúncio oficial na sede da Associação Comercial Industrial de Encantado sobre o início da implantação do projeto de monitoramento. As primeiras câmeras de vigilância devem ser instaladas na próxima quarta-feira. O sistema vai entrar em funcionamento na primeira quinzena de setembro. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JU. A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 4,2% nas refinarias do país a partir de amanhã. Esse é o maior reajuste desde a implantação da nova política de preços há dois meses. Ontem, a estatal já havia indicado um aumento de 0,5%. Com a elevação que vai entrar em vigor a partir de amanhã, o preço da gasolina acumula alta nos últimos quatro dias. Influenciada pelo aumento da informalidade no mercado de trabalho, a taxa de desocupação do país caiu quase um ponto percentual. Em relação ao trimestre encerrado em abril, ela fechou o período de maio a julho desse ano com taxa de desemprego de 12,8%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e indicam que o país tem 13,3 milhões de desempregados. De fevereiro a abril, eram cerca de 14,2 milhões. No caso da população ocupada, houve um crescimento de 1,6% em relação ao trimestre anterior. A população do Vale do Taquari cresceu em 1.698 pessoas no último ano. A estimativa é apontada pelo IBGE que tem como referência as datas de 1º de julho de 2016 até ontem. Com esse aumento, a região tem agora 362.208 habitantes em 28 municípios, elevação de 0,47%. A cidade que mais cresceu foi lajado com novos 647 habitantes no último ano. No total, 24 cidades tiveram aumento na sua população. Em outros 13 municípios, teve diminuição. Quem mais perdeu moradores foi a cidade de Sérgio. Agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo fica firme e vamos ter um dia ensolarado no Vale. Em Lajado, a temperatura fica entre 13 e 29 graus. Em Arvorezinha, fica entre 11 e 27. Já na cidade de Progresso, a mínima deve ser de 12 e a máxima de 28 graus. E a seguir, Container Solidário recolhe donativos. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JAU. Obrigado por continuar com a gente. Começa no dia 6 de setembro a estrela multifeira. Quatro dias dedicados à educação, ciência, gestão e negócios. Assim se define a agenda de atividades técnicas da 5ª edição. 11 ações que vão desde práticas com estudantes até debates sobre aspectos socioeconômicos do setor leiteiro. As atividades são gratuitas e vão acontecer em dois auditórios erguidos nos ambientes da feira. O navegar, que vai acomodar até 70 pessoas, e o fluvial com capacidade para 50 lugares. Uma ideia para ajudar aqueles que mais precisam. É isso que busca o Container Solidário na Praça da Matriz, aqui em Lajado. O projeto é gerenciado pelo capítulo dos Cavaleiros Templários do Vale do Taquari, que é patrocinado pela maçonaria. Quem caminha pela Praça da Matriz percebe um container colorido que chama a atenção. Essa é uma iniciativa para arrecadar roupas, cobertores e calçados a entidades da região. Proposta do capítulo Cavaleiros Templários do Vale do Taquari, pertencente à Ordem Demolay. É uma organização mundial, onde apenas jovens de 12 a 21 anos de idade podem ingressar. E eles seguem sete virtudes cardeais. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Eles seguem essas virtudes para serem bons cidadãos, tornar uma sociedade melhor e serem líderes na comunidade. A proposta já existe há 12 anos em Santa Rosa, também por iniciativa da Ordem Demolay. Em Lajado, a ideia surgiu durante uma aula de empreendedorismo. Container existe em vários países e a ideia deste, em particular, veio de Santa Rosa, onde um membro do nosso capítulo, Gabriel Escarello, juntamente com três outros colegas, fizeram uma cadeira de empreendedorismo social na Univates e decidiram, juntamente com o apoio e patrocínio do capítulo, tornar essa ideia realidade aqui em Lajado. Além de ajudar o próximo, a ideia é imobilizar a região e mostrar a importância de ações voluntárias como essa. Nós arrecadamos muitos alimentos, roupas, como container, e a gente vai nas entidades fazer doações, a gente pesquisa, a gente faz um levantamento de quem mais necessita para a gente doar futuramente. É muito importante para que as pessoas que não têm as necessidades que todo mundo, nós, temos, para que elas vivam uma vida melhor, que tenham um apoio, que saibam que tem alguém sempre ajudando elas. Outras propostas como essa são desenvolvidas no projeto Vale Solidário. A gente já arrecada, nós mesmos do capítulo fizemos a triagem e classificação das roupas para depois a gente fazer o levantamento das entidades e as famílias que mais necessitam para a gente doar a essas pessoas. Há possibilidade de termos um outro container, mas isso é uma ideia futura. E sempre a gente vai fazer doações em todos os lugares, de vez em quando a gente está nos supermercados de Lajado e região arrecadando alimentos para a gente fazer a vida de alguém melhor. Quem quiser ajudar pode deixar sua doação no container na rua Borges de Medeiros na Praça da Matriz, em Lajado. Que bacana, parabéns pela iniciativa. Depois de duas derrotas seguidas para Belk e Sazi, a LAF agora se prepara para enfrentar o Guarani fora de casa. A partir de nesse sábado, às 8 horas da noite, lá em Espumoso. Nesse momento, a equipe de Lajado é sexta colocada com 24 pontos. Se perder novamente, cai para a sétima posição. E quem assume o sexto lugar é o próprio Guarani, que está com 22 pontos. Em caso de vitória, a LAF se aproxima do quinto colocado, que tem 29 pontos. O Centauro Rugby Club faz o último jogo pela primeira fase da segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby nesse sábado. A partida acontece no Parque Princesa do Vale, em estrela, a partir das 3 horas da tarde. Para encerrar a fase classificatória, o Centauros enfrentam o Guaíba Rugby Club, que é o quarto colocado na competição. O time estrelense busca manter a liderança e encerrar a primeira fase no topo da tabela. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Nivates, ao meio de 15. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Legenda Adriana Zanotto